O irmão ia ser roubado aqui agora, ele mesmo se roubando Olha só gente, olha a matemática aqui O irmão disse que descarregou 168 cachos Falei, não irmão, vigia Mas aqui está 240 Falei, irmão, estou com a nota Irmão, o mudo faltou hoje Se eu trago o mudo, o pessoal fala que estou explorando ele E se eu larga de mão O pessoal fala que eu abandonei o mudo O que eu vou fazer, irmão, para não receber crítica? Para tu não receber a crítica, tu traz ele para trabalhar contigo Fazer o que é melhor, né? Fazer o que é melhor Traz ele para trabalhar contigo Não tem jeito Deixa falar, quem quiser falar Deixa falar, fala Ah, caramba Estou ajudando o camarada, o pessoal fala mal Deixa o cara lá O pessoal pode ter razão, vou deixar esse mudo para um lado Aí o pessoal fala, abandonou o mudo Abandonou o mudo Mas hoje ele faltou mesmo Não abandona não, deixa ele trabalhar Quer faltar, falta Quer vir, vem, né, irmão? Quer vir, vem É isso que eu estou fazendo O dia que puder vir, ele vem, ele trabalha O dia que não puder, deixa ele Deixa ele trabalhar Hoje ele vai fazer nada aqui, hoje, irmão Não vai fazer nada E quem te carrega é ele Carrega eu A carga foi vendida toda no caminhão É Nada aqui É, olha o que ficou aqui, ó É, 20 caixinhas É complicado, complicado Vamos para as contas, pessoal Vai para a próxima aí Um abraço, até lá